Fortes de bênçãos, já estamos no melhor dia de nossas vidas. Acordamos, estamos vivos, estamos vivendo o dom, a dádiva, o presente da vida. Olha, se você pensar positivamente, você atrairá coisas positivas. Se você pensar negativamente, a ordem do pensamento será atrair coisas negativas, embora você esteja inserido neste reino inabalável da graça de Deus. Bem-vindos, sejam todos os novos inscritos. O meu nome é Geraldo Moraes, você está no programa Manhã de Confissão de Fé. Ande conosco, fique conosco, mantenha firme a tua confissão de fé e você vai aprender a reinar em vida e viver em perfeita vitória. Bem-vindo, meu irmão Sérgio de Belfort Rocha. Olha lá. Desacelerar para não infartar. Desacelerar para não infartar. Você já parou para pensar que você está correndo demais e vai acabar chegando no mesmo lugar? Não, claro, eu sei. Eu sei que há um momento em que você tem que correr mesmo, agitar, preparar. Mas a vitalidade do início da corrida te permite isso. Você já parou para pensar que você já está com 50, 60, 70, alguns chegando na casa dos 80 e o pique e a vitalidade do início da sua corrida, da sua trajetória, não é a mesma de quando você tinha 20, 30 anos? Você sabia que doenças levadas como preocupação, tal como infarto, AVC, derrame cerebral, tem feito muitas pessoas perderem a alegria da vida? Você não acha que está na hora de você desacelerar um pouco? Tirar o pé do acelerador? Voltar para dentro de você e entender que está na hora de criar estratégias, respirar fundo, colocar um pouco os pés nos riachos, observar os cardume e sentir a brisa fresca? Você não está na hora de parar um pouco? Seu carro está andando em uma alta velocidade? O radar da vida está te avisando? Você está ultrapassando os limites? Tem se estressado constantemente? Tem se aborrecido com você mesmo? Tem sentido algumas dores, apesar de não procurar orientação médica? Já não tem se alimentado? E as noites de sono não são mais revigorantes? Não são mais aprazíveis? Tudo isso porque você está acelerando demais. A estrada em que você está correndo agora tem um limite de velocidade. Você não está respeitando. E aí pode acontecer um desastre e ter perda total. Vamos parar um pouco? Vamos respirar fundo? Estamos começando agora mais um ciclo da nossa vida. Vamos aproveitar este dia em que o Senhor nos fez para entender para que é que eu tenho que correr tanto se eu vou chegar no mesmo lugar. Nesse time da nossa caminhada, a corrida já não é mais tão importante. Já não vou ficar rico. A família já cresceu para todos os lados. A conquista já foi dada pelo Pai. E eu agora, eu tenho que parar um pouco, pensar em mim e nos anos que me restam. Eu entender que agora é para eu desfrutar de tudo que o Pai me deu até aqui. Desacelerar para não infartar. Desacelerar para não ficar entrevado numa cama. Desacelerar para não dar trabalho aos outros. Desacelerar para que você não morra aos poucos com as peças do teu veículo quebrada, amassada. E aí, então, o médico dos médicos diga deu perda total. Sabe por quê? Porque existe uma frase que diz assim esse cara furou a fila. Ninguém fura a fila. Só morre no dia e na hora determinada pelo Pai. O problema não é morrer no dia e na hora determinada pelo Pai. O problema é como morrer nesse dia e nessa hora determinada. Então, eu posso, vamos supor que Deus me leve eu quando tiver 100 anos, deixe-me ser otimista. mas a decisão de como eu vou viver até os 100 anos depende da minha trajetória. Eu posso viver hoje de 56 a 100 anos entrevado numa cama, mas posso viver até 100 anos cheio de vitalidade, vigor, com a saúde não tão comum como um jovem senhor de 56 anos, mas posso viver até os 100, lúcidos, com os amigos, com a família, vendo os netos e os bisnetos. É o que eu quero para a minha vida. Há um momento que você tem que desacelerar. E o momento é hoje. Você está correndo demais. Está fazendo coisas além da sua capacidade. Sabe por quê? Porque isso são sintomas de estresse. E você quer preencher esse estresse com coisas que estão acelerando demais a batida do seu coração. Te trazendo distúrbios emocionais, pensamentos que já não deveriam estar em você, desconfiança dentro do seu lar está gerando estes pensamentos. Sabe por quê? Porque você não aprende que está na hora de desacelerar. Se preocupa demais, se aborrece demais, cuida demais. Vamos. Descanse. Repouse. Quebre a rotina. Sabe o que é quebrar a rotina? Hoje eu vou dormir mais tarde. Ou se acordo mais tarde, hoje eu vou dormir, vou acordar mais cedo, porque eu vou dormir mais cedo na noite interior. Quebrar a rotina é sair dessa mesmice, é se pré-ocupar demais. Ou você não acha que você tem o suficiente para hoje você tirar esse dia de folga? Ou você não acha que você já tem o suficiente para você trabalhar menos? Ou você acha que você já tem o suficiente para manter firme a sua confissão de fé, tirar um tempo com a família, com os filhos? Quanto tempo que você não tira umas férias? Há quanto tempo que você não pensa em você mesmo? Há quanto tempo que você já acorda agitado, preocupado, olhando para um lado e para o outro? E isso tem gerado inquietações. Há quanto tempo você não abraça a sua esposa e diz que a ama? Ouve-se e verse que ela diz que não te ama. Desacelere. Desacelerar para não infartar. Você vai acabar morrendo e vai ficar tudo aí. Se preocupa tanto com o teu emprego, se preocupa tanto com os teus filhos, se preocupa tanto com os teus negócios e a gente morre e fica tudo aí. E as pessoas que muitas vezes que você se preocupou, vai lá naquela lápide apenas para certificar que papai foi embora, que mamãe foi embora, que vovô foi embora, que titio foi embora e a vida vai continuar para eles. Nada muda se você não mudar. Desacelerar para não infartar. Tem muita gente infartando. Tem muita gente dando AVC. Tem muita gente estressando. Tem muita gente diminuindo a vitalidade da vida porque não entende que há um momento em que você tem que parar. Não parar totalmente, mas desacelerar para não bater da perda total. Quando dá perda total, o carro fica parado. E aí o tempo que você deveria ter agora desacelerando vai ter entrevado numa cama e aquelas pessoas que você tanto se preocupou, tanto se dedicou, é que vai cuidar de você. E você pode ter uma surpresa desagradável quando descobrir que você ficou na mão de pessoas, que você dedicou a vida inteira e eles não estavam nem aí para você. Desacelerar para não infartar. Se o pai determinou que você viva até 90, não queira viver 90 anos todo quebrado. Viva até 90 com saúde emocional, com vitalidade e usando a frase que Paulo disse a Timóteo, que eu digo aos senhores, cuidem de vocês mesmos e da doutrina. Assim é melhor dia. Graça é eterna. Até 11h40.